Bom dia pessoal, a primeira chuvadinha de janeiro pessoal, deu um pouquinho mais forte agora, estou na ansiedade, vou dar uma olhada aqui se correu uma alguinha para dentro do barreiro Acho que ela deu uma ilozinha para cá, acho que o menos pouquinho d'água no barreiro deve ter criado, vamos dar uma olhada agora para nós ver como é que fica Olha aí, aqui corre muita água essa região aqui, aquela região dos outros vídeos, mas só corre quando dá uma trovoada mesmo que vem lá de cima Deu um pezinho d'água e parou Eu vou agarar se está correndo uma alguinha aqui Olha o tanto de pata aqui que vem Dá para ver Olha o trovão, está cortando aqui a pôr da lagoinha Coisa boa meu Deus, muito obrigado senhor Isso é uma maravilha Olha Se essa aqui pegar uma alguinha, começar a ficar ponta para derramar na outra, se der outro chuvinho já passa direto Olha ai, o gato do velho está torando Aqui é o sanguador dela É pessoal, para o que eu estou vendo, pegou um alguinha Pegou bastante água, começou a subir no cimento, vou dar uma ajeitadinha aqui Trouxe o bascui Vou dar uma ajeitadinha aqui, nem que seja com o pé, marinando Olha ai, passei Olha ai É bastante bascui Olha pessoal, tanto de bagunça aqui atrás Dá isso aqui numa trovoada O que é que acontece Ele termina enchendo o rei e saindo para outro canto Aqui está correndo um alguinha aqui Olha Olha pessoal aqui Sempre traz muito bascui E assim nas primeiras chuvas Traz muito mesmo Agora que eu botando aqui, quando der outra chuva vai trazer de volta A barragem do vizinho aqui, vamos dar uma olhadinha lá Estava quase seca Estava quase seca Deve ter pegado uma alguinha boa também Essa aqui Esse rei aqui só pega água de cima Quando a dele enche Provavelmente eu acho que a dele deve ter enchido Ele já estava botando água da caixa Na caixa de furbichos Olha na frente Ela está escorrendo assim Ela encheu Ela está encheu É bom demais Mas não encheu não Essa alguinha é só daqui Eu não sei como é que ela estava Estava com o tempo que eu tinha andado aqui Aqui a água de cima Na verdade nem correu a água de cima Aqui Olha o rego principal aqui Aquelas chuvinhas que ela deu daqui Para trás Aí alguém do tabuleiro corre para lá Aqui não correu a água aqui Se não correu a água aqui É porque não deu para cima Hoje eu não boto ação para os peixes Porque quando chove assim Entra água nova Os peixes não passam uns dois ou três dias Sem se alimentar É normal porque diminui o oxigênio da água É por isso que é normal Tiramos um pouquinho do pó aqui Vamos lá A grande Se pegou malguinha A grande se ela pegou água Ela só pega depois Que essa aqui Que essa chega no nível Enquanto essa não chega no nível A grande não pega água não Até o cano aqui Está empatando A água descer Olha os peixes como fica Tem que fazer tipo um reguinho aqui Para essa água daqui descer por aqui Mas essa aqui chegou no nível de descer para outra Também está chegando Está começando a chegar no nível de descer para outra Essa daqui Vamos lá ver como é que está a outra Ela deve ter pegado malguinha Que seja a água do Que cai no espaço dela mesmo Que ela é grande Vai ter mesmo nessa água E ela pega Consegui Aqui onde ela chegou Aqui onde ela chegou Bom pessoal Não falei Ela chegou no nível Do cimento aqui Então praticamente Se daqui para marchar No dia Que der outra chuvadinha Daí ela começa a descer Daí é a hora Que toda água que vem Passa direto Mas olha aí Como está bonito Vamos olhar a outra Agora Pegou um Alguinha boa pessoal Aqui está bem mais baixo Já Estava bem apartado Ia caindo Já estava bem apartado Não sei se vocês lembram aqui Aí Isso é bom Que vai fixando ela Acho que eu vou Fazer a adubação dela Mas eu só queria fazer a adubação Quando ela estivesse com o fundo Todinha Em geral Porque a adubação Pegava nela Com preta Mas quem não sabe Primeira trovoadinha de janeiro Já veio Trovoada não Foi um pezinho d'água Tirar a extensão aqui Porque essa extensão Eu estava Colocando Bombeando a água Daqui Daqui para as graminhas Ali Como as graminhas estão Olha aí As gramas Pessoal Esse vidinho Eu vim Olha lá Vou encerrar aqui Vou tirar a extensão Aqui Que está dentro d'água Puxar ela para fora Então vou Vou encerrar Esse vidinho aqui E postar para vocês Verem Tchau Obrigado Fica todo mundo com Deus Por aí Que eu fico com ele Por aqui Tchau Obrigado Tchau Tchau Tchau